Olha só, muita gente tem gato como animal de estimação. É um dos bichos preferidos pelos brasileiros para se ter em casa. Só que para cuidar da espécie, é preciso de uma série de cuidados específicos. Os gatos ainda preservam instintos selvagens. Sua domesticação é considerada recente e começou no Antigo Egito, 900 anos antes de Cristo. E de lá para cá, eles vêm ganhando cada vez mais espaço nos lares ao redor do mundo. Na internet, as peripécias dos gatos são campeãs de visualizações e curtidas. De acordo com dados do IBGE, os gatos estão cada vez mais presentes nas casas brasileiras. Em 2012, eram cerca de 19 milhões. Em 2015, a população felina assaltou para 22 milhões. Os gatos são animais resistentes. São 10 as principais doenças. 5 podem ser prevenidas por vacinas. As outras, que são provocadas por vírus e bactérias, podem ser evitadas pela castração. Costuma também orientar muito o proprietário a castrar seus animais. Porque através da castração, o animal vai evitar de ficar andando longe de casa e brigando, tendo contato com esses animais errantes que podem ter alguma doença. E quem tem gato deve ficar de olho se o bichano bebe bastante água ou se o hábito de se lamber não está provocando problemas intestinais. As doenças mais comuns, na verdade, dos gatos são atribuídas ao aparelho urinário deles. E também, por se lamber, eles podem acumular muita pílula no aparelho gastroentérico e acumular bolas de pílula, obstruir a passagem fecal e comprometer também a saúde do animal. Em geral, os gatos são amorosos e gostam de carinho. O FIFT, por exemplo, queria aparecer durante a entrevista. Então, assim, a pessoa tem que ter um animal para saber como ele é, para não gerar um preconceito sem conhecer, né?